O que é que correu mal para hoje em dia estar na oposição? Não foi com certeza ter perdido as eleições. Estou considerada-se de alguma forma responsável pela situação que está criada hoje? Dó-lhe um exemplo, nomeadamente em relação ao relacionamento que teve com o Partido Socialista enquanto era Primeiro-Ministro. Não parece. Nós, durante quatro anos, cumprimos um mandato muito exigente e difícil e não é demais recordá-lo. Ultrapassámos uma situação limite como nunca se tinha vivido no Portugal Democrático. Isso marca, evidentemente, muito, quer a forma como se governa, quer aquilo que é a vida nacional. Mas, se houve marca que este governo que eu liderei deixou, foi não apenas a determinação em superar os obstáculos grandes que tínhamos pela frente, mas também o de criar condições para encontrar consensos, pontos de diálogo e de concestação entre os parceiros. E conseguimos-lhe fazer. Quer dizer, mantivemos uma coligação com todo o setor social que foi decisiva para evitar rupturas sociais no país. conseguimos, na consertação social, um ambiente construtivo que permitiu que a recuperação económica surgisse sem que o caos tivesse chegado às empresas. Tivemos assinado um acordo de consertação social que valorizou os instrumentos de recuperação empresarial no país. E conseguimos, de uma maneira geral, ter um diálogo muito aberto com todos os partidos. Regressando ao que a Aline disse, o que é um facto é que esse diálogo não foi extensível ao PS. Não é verdade. Ou seja, todas as propostas... Não conseguimos, isso é verdade, ter nenhum entendimento relevante com o Partido Socialista, nem sequer em torno daquilo que o próprio Partido Socialista tinha inscrito no memorando de entendimento como ambição ou meta estrutural. É verdade, foi um acordo que, como se costuma dizer, marca como exceção a regra, infelizmente, e que não foi cumprido pelo próprio Partido Socialista. Mas não vamos iludir a questão, se não se importa a Aline Sampaio, não vale a pena estar a atribuir culpas ao PSD pelo facto do Partido Socialista ter optado por fazer um encontro historicamente inverosímil com o Partido Comunista português e também com o Bloco de Esquerda. Foi uma opção livre e consciente do Partido Socialista. Seria até um bocadinho ridículo que se viesse procurar no governo que eu liderei ou no PSD de hoje qualquer responsabilidade por uma opção consciente que o Partido Socialista tomou e que foi a de recusar qualquer apoio de negociação ao governo que foi escolhido pelos portugueses nas eleições e ter preferido uma aliança com os partidos radicais no Parlamento para suportar o governo minoritário do Partido Socialista. Mas, de qualquer forma, estas situações em política também não caem do céu. E o facto é que todos nos lembramos de muitas vezes, o próprio doutor António José Seguro, se queixar das propostas do Partido Socialista, quer em sede de orçamentos de Estado, quer, no outro momento, não serem atribuídas... Sabe, eu não gostaria, na primeira entrevista que dou, a seguir às eleições, de ficar a discutir todo o passado. Não, não, mas não é essa a nossa intenção. E julgo que seria até um bocadinho deslocado estar num período em que um novo governo inicia funções a revisitar o que foram os quatro anos passados. Mas insisto em dois pontos que acho que são importantes para nos ajudarem a perceber o futuro. Pessoa, mas deixe-me só, então, colocar a questão. É porque isso é só, digamos, esta pequena revisitação do passado tem a ver com... No fundo é para lhe perguntar se não considera que ajudou, digamos, a colocar, a levar o Partido Socialista para, portanto, para a esquerda, por causa dessa falta de entendimento que houve durante, sobretudo... Não parece, eu estou a tentar responder, não parece. O Partido Socialista, durante quatro anos, opôs-se a políticas de austeridade porque não queria aceitar nenhuma política de austeridade. O Partido Socialista é o pai das políticas de austeridade em Portugal, no entanto. Iniciou-as antes do resgate ter sido pedido, cortou salários na administração pública, reduziu prestações sociais, acabou com o quarto e quinto escalão do abono de família, prometeu fazer às pensões em pagamento o mesmo que tinha feito aos salários dos funcionários públicos, Aumentou o IVA de 21% para 23% na sua taxa normal e as taxas reduzida e intermédia aumentou-as também. Tudo isto aconteceu antes de eu ser Primeiro-Ministro. Quando eu fui Primeiro-Ministro e procurámos desenvolver o programa que estava, no fundo, prometido pelo próprio Partido Socialista com os nossos credores internacionais. E cumprir as metas que lá estavam estabelecidas, o que obrigou até a adotar muito mais medidas do que aquelas que estavam inicialmente previstas, o Partido Socialista não esteve disponível para apoiar nenhuma. Ora, o que aconteceu em Portugal é que o Partido Socialista, ao longo dos últimos anos, se foi ao nível dos novos dirigentes que emergiram no Partido Socialista, aproximando o Bloco de Esquerda. Na verdade, a maior parte dos partidos responsáveis hoje pelo Partido Socialista pensam exatamente a mesma coisa que pensam os dirigentes do Bloco de Esquerda. Acham que o que deveríamos fazer era reestruturar a dívida. Acham que deveríamos voltar a ter um setor empresarial do Estado significativo, em que o Estado fosse um agente relevante da atividade económica. Acham que os bancos públicos deveriam estar ao serviço das políticas do Estado e que, portanto, os empresários deviam estar dependentes do Governo para poder obter o financiamento adequado para as suas atividades. Acham que as corporações e os sindicatos devem ter muito mais poder impondo ao resto da economia, sem qualquer representatividade, aquilo que negociam em cada acordo coletivo e por aí fora. Quer dizer, hoje o Partido Socialista está, do ponto de vista programático, muito mais próximo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português do que a ideia que nós fazemos do que foi o Partido Socialista que levou Portugal para a comunidade económica europeia, que connosco fez uma revisão constitucional para acabar com a irreversibilidade das nacionalizações e por aí fora. A pessoa que estava no Partido Socialista nessa altura era justamente considerada uma das pessoas mais moderadas do Partido Socialista. É verdade, e foi substituída. E o Governo, mas por isso é que eu estava a fazer essa pergunta, se o facto de ter dialogado tão pouco... Eu percebi a pergunta e julgo que não vale a pena ficarmos aqui a patinar. O que foi, de facto, difícil foi a situação do país. Não foi a vontade do Governo não ter entendimentos com o Partido Socialista. Nós enfrentámos uma situação muito difícil, ultrapassámos-la felizmente. Não foi com a ajuda do Partido Socialista. Não foi por isso que o Partido Socialista se tirou para os braços do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista hoje está, de facto, muito próximo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista porque pensa que o papel do Estado, o papel da economia, o papel da sociedade civil devem ter uma configuração diferente que está muito mais próxima daquilo que é o pensamento predominante no Bloco de Esquerda ou no Partido Comunista português do que no PS tradicional que nós conhecemos. Mas já não pensa hoje, pensava há dois anos ou há quatro anos. Exatamente. Já pensava ali, no tempo que não tornou-se seguro. E não é por acaso que o líder do Partido Socialista derrotou o anterior e trouxe para o Partido Socialista esta nova geração de pensamento político. É a mutação do Partido Socialista que tem vindo a decorrer e que vale a pena observar como ela é. Mas o Sr. Estor não se entendeu nem com o anterior líder do Partido Socialista? Doutor Áurelio Sampaio, eu entendi-me com toda a gente em Portugal que quis olhar para a realidade e ultrapassá-lo. Para quem quis ficar numa posição fácil de dizer mal dos problemas que tínhamos e olhar para o Governo e querer responsabilizá-lo por aquilo que ele não tinha responsabilidade, sim, aí não foi possível a gente entender-se. Tenho pena, tenho pena.